Olá, meu amigo e minha amiga, fráteres e sorones, paz profunda a todos. Hoje gostaria de convidá-los a estar compartilhando o estudo sobre o som vocálico ON, também chamado de o som da criação universal. Meus amados, acredita-se que o ON seja um dos sons mais importantes do universo. É considerado o primeiro som que emergiu das vibrações das energias cósmicas que estavam por trás da criação de todo este universo. O ON é um mantra antigo que os sábios acreditam ser o som da criação universal. Diz-se que a tradução literal de ON é tudo e todos, significando que o ON representa o mundo inteiro e todos os seus sons. A vibração ON ecoa por todo o corpo. Quando cantado corretamente, ele preenche o corpo com positividade, calma e energia. Pronunciando corretamente, o ON tem três sílabas e é pronunciado AUM. Quando entoado, o ON vibra na frequência 432 Hz, a mesma frequência vibracional encontrada em todas as coisas da natureza. ON ou AUM dos Vedas tornou-se a palavra sagrada UM dos tibetanos. AMIM dos muçulmanos e AMEM dos egípcios, gregos, romanos, judeus e cristãos. Com o tempo, o ON também se tornou um símbolo da prática de yoga. O ON é o som da vibração do universo. Podemos alcançar a absorção total e todos os obstáculos desaparecem e a consciência é alcançada. Ao cantar este som, a ilusão da separação é cortada. Se é a própria palavra ON que tem poder, ou se é pela repetição do som, não sabemos, mas vale a pena experimentar os seus efeitos através de exercícios diários. O som é criado pela síntese dos sons das letras A, U e M, 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 que juntos formam o som AUM. O som A é vibrado na região da barriga, o som da letra U na garganta e o som das letras M, M, M na cabeça. Isso faz criar a harmonia nessas áreas do corpo. Podemos fazer a experiência colocando a mão em cada uma das áreas para sentirmos a vibração do som. Muitos estudos foram feitos sobre os efeitos fisiológicos e psicológicos da prática da meditação usando a palavra ON. Tradicionalmente, acredita-se que aquele que percebe o som ON, funde-se com o Supremo. Cientificamente, o ON é um monossílabo que ajuda a desacelerar a respiração e a prolongar a expiração quando entoado. Um estudo publicado em 1998 mediu as mudanças do sistema nervoso autônomo, provocadas pela repetição mental desse som. E os resultados mostraram que os participantes experimentaram um aumento no foco, respiração mais lenta e rítmica, bem como o ajuste do córtex frontal. De acordo com outro estudo científico, cantar o ON traz um estado de consciência, onde não é necessária a concentração. O estudo também sugere que há uma combinação de alerta mental com o repouso fisiológico durante a prática da meditação ON. Os estudos científicos mostraram também que quando entoado o som ON, são produzidas no cérebro ondas alfas, que induzem um estado de calma e relaxamento, atuando no sistema nervoso parasimpático. Como o ON é reconhecido como o som básico do universo, cantá-lo simbolicamente e fisicamente, sintoniza-nos com esse som e conecta-nos com tudo no mundo e no universo. A pronúncia rítmica e as vibrações têm efeito calmante no corpo e no sistema nervoso. Isso, por sua vez, reduz a pressão arterial e melhora a saúde do coração, além de reduzir os sinais fisiológicos de estresse. Cantar o ON também pode ser uma atividade terapêutica. Um artigo publicado em 2008 explorou como a estabilidade da mente pode ser alcançada cantando ON. O estudo descreveu uma pessoa normal cantando ON e comparou a mesma pessoa cantando ON após alguns dias de prática. O estudo concluiu que, embora as pessoas normais não tenham estabilidade inicialmente na sua mente, a prática repetida de cantar ON pode repetir e permitir que a mente das pessoas estressadas alcance a estabilidade após alguns dias ou semanas. Resultados semelhantes foram encontrados num artigo de pesquisa que explora os efeitos e benefícios da intuação do ON na depressão, ansiedade, estresse e cognição em mulheres com hipertensão. Os resultados do estudo mostraram que seis meses de intuação de ON melhoram significamente a pressão sistólica e diastólica, a pulsação, a depressão, a ansiedade e o estresse. Portanto, embora uma única sessão de intuação possa não reduzir o estresse e a ansiedade, a prática repetida realizada de maneira correta pode trazer grandes benefícios. O som ON é reconhecido como o som básico do universo. Cantá-lo simbolicamente e fisicamente sintoniza-nos com esse som e conecta-nos com tudo no mundo e no universo. Existem estudos que comprovam a redonda atividade límbica, diminuindo os pensamentos ruminantes e a ativação da amígdala. Outro estudo comparou a meditação com o cantar do som ON e o resultado foi que, com o ON, o ritmo cardíaco é significativamente reduzido, aumenta a capacidade pulmonar e torna mais fácil estabilizar a respiração, ajuda a alongar a respiração e o som é inspirador. Experimentar a sensação do som é uma forma fácil de conectar com o que o corpo sente. A repetição do som ON leva a estados meditativos, pelo que reduz a ruminação e leva a resposta ao relaxamento. A vibração gerada ao cantar ON é ótima para a medula espinhal e para a coluna vertebral. O som que é criado ao cantar ON também é considerado benéfico para as cordas vocais e para a grândula tireoide. Muitos estudos sugerem que o canto relaxa o estômago. Acalma a mente, ajuda a conexão com o teu eu interior e isso traz muita paz. Leva a um estado de meditação que proporciona um relaxamento profundo. Ajuda a controlar a raiva, aumentando os níveis de tolerância. Desintoxica o corpo, elimina todas as toxinas prejudiciais. Limpa o corpo por dentro e faz brilhar por fora. Enche o corpo de energia positiva e limpa a aura. Ajuda a melhorar a compreensão das emoções, permitindo-lhe ver as situações com uma mente clara e racional. Ajuda ao equilíbrio das emoções e a pensar com clareza. Melhora a concentração e ajuda a focar. Produz vibração e som que são sentidos nas cordas vocais e nos seios da face. As vibrações abrem os seios da face e limpam as vias respiratórias. Tem benefícios cardiovasculares, diminui a pressão arterial e equilibra o ritmo cardíaco. Melhora a voz, dando força às cordas vocais e aos músculos ao redor delas. O canto regular deste mantra eleva a jornada espiritual para uma maior felicidade e positividade. Quando o mantra OM é entoado em grupo, os efeitos são ampliados e isso produz vibrações positivas que carregam a todos em redor. Além de aumentar o foco no terceiro olho e a melhora da visão física. Meus amados, diante de todos esses argumentos expostos no estudo, ora apresentado, eu convido a todos a praticarem um exercício proposto a seguir de dez minutos de entoação do som vocálico OM. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.